Música Hoje eu quero compartilhar uma poderosíssima oração para afastar o mal, para afastar as pessoas mal intencionadas. É a oração da courácia de São Patrício. Portanto, ore essa oração com muita fé, compartilhe e também deixe o seu like, pois assim mais pessoas terão a oportunidade de acompanharem esta oração. Ore comigo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando me deito. Cristo quando me sento. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todo olho que me vê. Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando unidade do Criador e da criatura. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe este vídeo, compartilhe esta oração de hoje. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Aça um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te proteja, sempre te proteja.